Fala pessoal do Canaltech! Estamos aqui no evento de lançamento do Moto Z2 Play que aconteceu ali naquele telão que é a segunda geração de smartphones que tentam ser aquele limite entre intermediário muito potente e um topo de linha um pouquinho mais fraco mas ele consegue muito bem e na segunda geração nós temos algumas mudanças sutis, uma bem negativa e uma bem positiva. A negativa é que ele perdeu 500mAh, agora ele está com 3.000mAh contra 3.500mAh, um pouquinho mais no Moto Z Play da geração passada. Ele está um pouquinho mais fino, é um milímetro mais fino, está 20 gramas mais leve, claro porque perdeu bateria ficou mais fino e mais leve, mas mantém a entrada para fone de ouvidos, a entrada USB é USB-C, continua como na geração anterior e ele tem uma câmera que agora é de 12MP contra 16MP na geração anterior. Parece um ponto negativo, mas não, porque a abertura da lente é de f1.7 que deixa entrar mais luz do que entrava no anterior, ou seja, a qualidade das fotos será melhor, principalmente em ambientes pouco iluminados, como aqui por exemplo. E o lado positivo é que ele ganhou um Snapdragon 626, que é 10% mais veloz do que o 625 e tem Bluetooth 4.2 contra 4.0, ele vem com mais satélites, GPS, ele pode trabalhar com GLONASS, algo que não existia anteriormente e a tela continua uma Super AMOLED de altíssima qualidade, 5.5 polegadas Full HD. Ele começa a ser vendido hoje no Brasil, a partir de agora, você está vendo esse vídeo, já está sendo vendido no varejo e em algumas operadoras, por R$ 1.999, uma versão que não vem com nada na caixa, além de carregador e fone de ouvido e também R$ 2.199, para que se você queira ele com bateria ou então com a caixa de som da JBL. Se você quiser mais caro, o modelo mais caro de todos, custa R$ 2.699 e ele vem com o projetor ou então o Hasselblad True Zoom, que é aquela câmera com 10x de zoom digital que substitui a câmera traseira do Moto Z2 Play. Infelizmente nada de Moto Z2 ou Z2 Force foi anunciado por aqui e não temos informação se o que aconteceu com esses aparelhos, nós vamos ter mais alguns boatos mais para frente, vamos comentar lá no canaltech.com.br. E aí, o que vocês acharam, gostaram do lançamento? Vale a pena um aparelho que perdeu bateria, sendo que bateria é seu principal truco, mas ganhou memória, porque agora ele tem 64 GB de memória interna e 4 GB de memória RAM e ganhou um processador 10% mais rápido. Vale a pena? É legal? Eu acho que ok, porque ele está mais barato, ele está R$ 200 mais barato ou até R$ 300 mais barato na versão mais cara, então é ok, acaba valendo a pena. O que vocês acham? Gostaram ou não, eu até ia engasgar aqui na hora. Comenta aqui embaixo, coloque os seus comentários, inscreva-se no canal do Canaltech se você não fez isso ainda e para tudo, absolutamente tudo sobre tecnologia, sem engasgos, nós somos o canaltech.com.br. Até a próxima.